artigos pra casa ela tem livro também, ela tem cursos online e workshops cursos ao vivo então isso começa a te dar, aí você segue essa pessoa aí e começa a devorar, se você encontrar uma pessoa que realmente te inspira ali, então aqui você vai ver o curso online, 45 euros aí você vê a descrição dela ah, mas Ian, não sei falar inglês, nada disso então bota pra traduzir, pega aqui, tem lá o site translator tradutor acho que rola de você traduzir o site todo, tem esquema desse deixa eu ver aqui ah, eu não lembro como que mas dá pra você ir traduzindo o site, mas se não, pega aqui pega o texto, cola aqui copia, cola aqui e vai lendo tá de boa cadê a parte este webinar é um evento ao vivo demos tudo que você precisa sobre pintura de móveis esse workshop é pra iniciantes que querem começar com o pé direito você vai aprender melhores ferramentas, melhores marcas de tintas preparar os móveis corretamente passos de como pintar os móveis passos sobre como preparar diferentes superfícies como evitar marco então você vai ver um monte de coisa que essa mulher já tá há muito tempo fazendo, dando certo com visibilidade então você não precisa recriar a roda você fala, opa, isso daqui é interessante como um passo a passo pra eu estruturar dentro do meu curso então você vai lá e manda ver então tchau